O que é que você está falando? Aquele som, pai. Escuta aquele som de novo indo ao mapa. Sua mãe sempre pediu muitas coisas. E nunca cumpriu o que prometi. Não importa o que aconteceu. Cadê o Estevão? Uma simples viagem, transformada em pesadelo por algo desconhecido pelo homem. Dia 12 de outubro. Estreia nacional do filme. Comado e Fulosinha de Admir Paulo.